Música 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 Aí são controlando a nossa voz, Carlinhos e o Net É, rapaziada Funciono aí Dando essa força pra nós O Carlinhos e o Net Música Aí os dois pilotos da primeira e segunda colocação ali Vai brigando Ele vai brigando no começo ao fim, aí no final de 06 na primeira colocação, porque caiu, agora assumiu o Chico Lonezete. Chico Lonezete assumiu a primeira colocação e tá brigando ali com o Pedro Saraiva. Tá brigando com o Pedro Saraiva ali e o Chico Lonezete. O Pedro Saraiva tá subindo. O Pedro Saraiva tá chegando na cidade de Navadradira. Ele vai brigando com o Chico Lonezete na cidade de Amamá. É o 2 de 8, os dois pilotos na mesma trocada. Os dois pilotos na mesma trocada, encostando ali no Chico Lonezete. Vai tentar para o Chico Lonezete agora. Vai encostando lá no Chico Lonezete. Viu que ele ia fazer ultrapassagem, acelerou um pouco mais. Virou a diferença no motor ali. O piloto Chico Lonezete, número 74 da cidade de Amamá. É um motoclube na cidade de Amamá. O piloto Chico Lonezete. Aí os pilotos, os pilotos da categoria, o Chico Lonezete. O Chico Lonezete vai receber a placa de duas horas. O Pedro Saraiva também vai receber a placa de duas horas. Duas voltas para o final. Duas voltas para o final da categoria. A categoria VG5. Aí o Chico Lonezete é um motoclube. Vai receber duas horas para ele. É o Pedro Saraiva. Vamos dar mais alto que o pote. É os pilotos da categoria. É a categoria VG5. Aí o terceiro colocado é o Marcão. O quarto colocado é o Maestro. É os pilotos da categoria VG5. Aí o Luiz Barone. Luiz Barone vai lá também. Luiz Barone vai lá também. Vai buscando ali a diferença. Vai buscando a diferença o Luiz Barone. É o líder da prova número 74. Lembra a receita pela categoria. O Barone patrocinado pela Eva Marti Santotone. Vai tentando fazer os ultrapassais. Vai tentar fazer a ultrapassagem lá agora. Na última volta. Na última volta. Lá vem o líder. Lá vem o vice-líder. Lá vem os dois pilotos. Vai lá. O Pedro Saraiva tem feito a um motoclube na panela. Ele vai por fora. Ele vai por dentro. Vai a última. A última panamérica. Aí o Chico Lonezete vai segurando no braço. O Chico Lonezete vai segurando no braço. É o seu primeiro lugar. Aí o Chico Lonezete. Recebe a bandeira quadriculada. Aí os pilotos vão recebendo. O Marquinhos recebe também. Os valores vão receber. Na categoria 25 livre. E agora os pilotos da categoria. E agora os pilotos da categoria.